E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí está fazendo o que eu vou estar fazendo, algum deck que você queira que eu traga então agora sim, sem mais enrolação, vamos para o deck que está literalmente destino tudo a esse deck aqui de log bait, é um deck que tem obviamente a princesa junto com o barril de goblins, tem um foguetinho, isso aqui é bem leve pra falar a verdade que é 2.8, que possui de construção um canhão apenas um espírito, como vocês podem ver de ataque aéreo não é muito forte, além do foguete, que a gente vai estar possuindo um cavaleiro envolvido que realmente vai estar ajudando, vamos estar jogando com esse deck pra ver se ele é tão bom e obviamente aqui a gente vai ter que aproveitar muito do ciclo desse deck então vamos estar jogando aqui, vamos ver como é que funciona, bom estamos aqui na nossa primeira partida, aqui eu já posso começar com o barril de goblins, vamos ver aqui o que ele vai ter a gente pode estar fazendo uma ativação com a torre da princesa já pode colocar uma princesinha aqui só pra falsar mesmo, não obriga ele a gastar nada a gente coloca isso aqui e pode estar dando um plonco junto com um canhão aqui, ok, zero hit, a gente já está com outro barril de goblins, a gente já pode ir tacando aqui sem deixar principalmente atacar, vamos ver aqui o que ele vai ter ok, um espíritozinho, ótimo, a gente começou com muito dano, ele não tem um corredor pra emitir na rotação, mas pode ter a pirotécnica, é realmente teve, por enquanto a gente tem muito que a gente possa estar fazendo vou estar colocando isso aqui, colocando isso aqui, ok, com isso a gente apenas espera, dou isso aqui só pra gente fazer uma defesazinha ok, ele colocou, mas tudo bem, posso estar dando uma princesa, se ele der o tempo com a gente dá o barril ok, simplesmente aqui, como vocês podem ver aqui, praticamente apelou esse deck a gente já conseguiu tirar muito dano aqui, só com simples ataques que vai esperar o máximo, talvez ele venha de pirotécnica é, sabia que ele poderia ter pirotécnica evoluída a gente coloca isso aqui pra logo levar a pirotécnica dele ok, se ele vier de coisa a gente vai definir com apenas esqueletinho, se ele vier de corredor não veio de corredor, então a gente pode estar vindo com isso aqui coloca isso aqui aqui, vamos ver aqui o que nosso oponente vai ter olha, ele veio muito bem com a tesla vou estar colocando esqueletinhos bem aqui, eu acho que já posso estar utilizando o cavaleiro dourado eu não vou dar o barril de goblins agora, porque eu sei que ele tem o tronco então vai dar tanta coisa assim ótimo coisa que ele acabou dando, só que agora é a vez da gente contra-atacar posso estar dando isso aqui, tudo isso aqui ok, vai focar na pirotécnica mata a pirotécnica, mata a pirotécnica mano, essa leite mata a pirotécnica e deixou a bandida e a princesa viva a gente pode estar colocando isso aqui para defender o máximo ela ok, ok, deu o tronco, então a gente pode estar colocando junto com a princesa novamente cavaleiro bem aqui apenas o tronquinho, excelente tronquinho matou tudo, a gente pode estar segurando o canhoto, provavelmente ele possa vir de corredor ok, a gente já pode estar utilizando o espírito bem aqui vamos estar forçando ele, que ele obviamente não sabe que a gente tem foguete então se ele não sabe, a gente coloca isso aqui foguetinho, a gente está esperando o máximo corredor bem aqui espírito, a gente não pode deixar ele levar essa torre, não pode deixar e a gente acabou ganhando aqui uma partida bem tranquila que realmente com o pericô foi a pirotécnica envolvida dele se não, isso foi uma partida excelente a gente acabou ganhando aqui do nosso oponente o Biga Duno vamos aqui na nossa segunda partida que a gente começou sem a princesa e sem nada, então a gente pode começar com o cavaleiro um pouco mais adequado ok, a gente espera o máximo, pode estar dando uma princesa vamos ver o nosso oponente por enquanto com nenhum ele já desistiu, talvez ah, então ok, a gente já pode estar dando um cavaleiro bem aqui do outro lado princesa dos dois aqui não sei se a internet do nosso oponente caiu, mas não é problema nosso então a gente praticamente já ganha aqui a gente já ganha aqui praticamente a nossa segunda vitória essa daqui vamos fingir que nem contou já que nosso oponente talvez existiu logo de cara o internet que ele caiu não sei, a gente ganhou aqui então vamos para a nossa terceira parte, segunda partida acabou, nossa terceira na verdade acabou meio que dando uma travadinha porém ele começou só com o Goblin, então tudo bem a gente começou com o Hit, então já começou até que bom vou ter que ignorar esse espírito, eu não quero gastar um troco com ele a gente aguardo o máximo posso estar dando apenas o bairro de Goblins dou apenas coisa aqui, provavelmente ele deve vir de tronco excelente outro espírito que a gente coloca só para vir defender aqui o que ele possa estar vindo mano, eu queria que esse tronco aqui fosse melhor, mas tudo bem a gente apenas coloca isso aqui os esqueletinhos excelente, a gente começou tirando um ótimo dano dele vou esperar o máximo para poder dar a princesa sem que a gente pegue logo o Hit na torre ah mano, ele acabou defendendo muito bem bom, com isso dá apenas o tronco, já que não tem muita coisa que a gente possa estar fazendo com isso o nosso próximo cavaleiro já é o cavaleiro involuído então a gente fica até aqui numa boa contra isso vou ter que utilizar isso aqui mesmo que a gente coisou, a gente conseguiu defender vou colocar isso aqui bem aqui e utilizar um espírito vamos ver aqui o que ele vai ter um tronco, então a gente coloca isso aqui o que a gente está apenas um tronco aqui pegando todos os meus esqueletinhos vou tentar fazer aqui uma ativação de torre excelente ativação de torre, a gente dá aqui um espírito excelente espírito que a gente acabou dando a gente pode estar dando isso aqui defender o coisa aqui, ok, ok a gente pode estar dando outra coisa aqui ver aqui o que ele vai ter a gente coloca isso aqui e isso daqui bem aqui e isso daqui bem aqui ele utilizou o canho e o tronco, a gente pode estar utilizando isso se não matar seria muito bom, mas tudo bem a gente vem com isso vamos ver aqui o que ele vai ter utilizou uma bolinha de fogo e o que é que praticamente ganhamos nossa segunda parte nossa terceira partida na verdade acabei ficando aqui um pouco preocupado já que ele até que estava defendendo bem no começo só que eu até que meio deu uma concentrada aqui por isso que eu fiquei até meio calado importa isso que no final a gente acabou ganhando com esse daqui que insano vamos aqui dar na segunda parte terceira partida, então a gente já pode começar aqui com uma princesa por isso vou estar dando os esqueletinhos só para realmente ver o que ele vai estar utilizando e mais um que desistiu ah, não desistiu, então a gente pode estar colocando isso aqui junto com o espírito ok, achou coisa na mesma hora a gente pode estar apenas esperando e utilizando aqui um canhãozinho excelente canhão aqui a gente pode estar dando outra princesa mano, acabou tudo aqui mas tudo bem a gente coloca isso aqui mano, se matar alguma coisa não matou então a gente colocou o espírito aqui e ok, a gente defendeu muito bem acabou de dar uma travadinha aqui no celular só que tudo bem a gente conseguiu defender então ficou no robô 2x, ok a gente espera o máximo que eu poder estar dando cavaleiro ok, ok então ele tem príncipe o pequeno príncipe dependendo da situação isso pode nos complicar então vou esperar o máximo e vou estar dando o barril de goblins vir aqui ok a gente espera aqui o máximo posso estar dando apenas o canhãozinho aqui e está dando o espírito como defesa a defesa que a gente acabou fazendo ok, ok a gente pode estar dando já o cavaleiro evoluído não vou estar dando dessa vez o barril de goblins já que ele tem o tronco já que ele tem o tronco isso pode nos complicar vou estar dando o tronco bem aqui ok, ok ok, ok a gente talvez consiga o kit na torre não conseguimos dessa vez eu coloco isso aqui bem aqui um canhão ok, ok, ok a gente pode estar dando isso aqui como ele deu isso a gente pode estar dando apenas o tronco ok, ok ok, ok matou a princesa então já tudo bem pra gente a gente pode estar nessa aqui com isso aqui ok, ok apenas o canhão aqui com essa defesa conectou na torre a gente pode estar dando outro desse daqui não tem muita coisa que a gente possa estar fazendo com essa princesa então apenas um tronco ele acabou defendendo muito bem apenas o cavaleiro junto com o canhão aqui espirituzinho aqui excelente espírito poderia ter sido melhor pra falar a verdade ok, a gente coloca isso aqui posso estar dando isso aqui junto com outro espírito mais um canhão dessa vez ok, ok eu coloco isso aqui junto com os esqueletinhos quanto mais segurar melhor apenas o tronco mano, matou tudo então já ficou muito aliviado aqui outro espírito bem aqui esse aqui, uma princesa vou estar dando apenas o tronco se a princesa continuar viva vai ficar ótimo pra gente ok a gente apenas coloca isso aqui ok, ok isso aqui bem aqui a princesa já está viva então isso aqui está ótimo pra gente vamos estar dando barril aqui tentando fazer um bait a gente segura o máximo canhãozinho vai lá, canhão e isso que foi isso, velho eu não tinha prestado atenção no baile de goblins a gente literalmente ganhou uma partida com eu nem sei quanto de vida a gente tinha a gente estava bem ferrado nessa partida eu acho que o foguete não ia chegar a tempo o bairro de goblins chegou na hora certa mano, que partida insana foi essa eu até me emocionei aqui e vamos para a nossa quinta partida bom, estamos aqui na nossa quinta partida espirituzinho aqui só para circular mesmo vamos ver aqui o que ele vai ter ok, já gastou um valquírio a gente pode estar gastando um bairro de goblins gastou o furacão a gente gasta o canhão bin aqui ok, com ok com isso a gente pode estar gastando isso um tronquinho excelente tronco eu achava que nem precisava de espírito mas o que eu acho que o bairro de goblins ainda vai ajudar flash, então a gente pode estar dando isso aqui com os esqueletinhos mano, se não matar eu fico feliz muito obrigado, não matou obrigado a ele gastar mais elixir ainda mas está dando apenas o cavaleiro aqui com isso que eu já sei que ele tem furacão eu vou jogar mais um pouco mais para trás eu acho que bem aqui dá certo vamos ver aqui as ações do nosso oponente mano, eu acho que eu vou deixar isso aí bater já que ele provavelmente pode vir com o domador o espírito vai ajudar muito nessa situação a gente coloca isso aqui junto com os esqueletinhos pegou bem na princesa, mas tudo bem a gente coloca isso aqui com isso aqui vacilei muito com esse tronco para falar a verdade muito vacilo, muito vacilo mas vai engolar o dano quase que engolando o dano acabei tendo muito vacilo com o tronco era para ter pegado na domadora mas no final nem pegou porém, tudo bem a gente coloca isso aqui, esses esqueletinhos aqui o espírito ok, a gente vai ser obrigado a agachar isso com isso apenas um tronco a gente coloca isso aqui aqui não sei se ele vai vir de domador ele realmente veio ele era meio ovo, então a gente coloca isso aqui ok, ok ok, ok então aqui no bim aqui mano, excelente, a gente já pode estar dando outra princesa queria que tivesse pegado um nato e irmãs, tudo bem Do Modorubim aqui Mano, partida já ganha Apenas um tronquinho já consegue levar tudo Nem precisa outro tronco A gente dá apenas um princesa aqui Que é defensivo E mano, esse daqui que como eu tô falando tá arrasando Cinco partidas seguidas que a gente tá ganhando aqui Vamos aqui a nossa última Completando seis partidas Última partida Que a gente já pode começar com o princesinha Vou colocar nesse aqui Bom, espero que não bata, espero que não bata Acho que vai bater É, acabei vacando aqui Eu tava achando que não ia bater Se eu tivesse utilizado esqueletinhos e um tronco Tudo bem A gente coloca a princesa bem aqui Os esqueletinhos Não viu com nada A gente pode estar segurando o tronco Ok, a gente coloca isso aqui Espirituzinho bem aqui Espirituzinho bem aqui Tanhão E essa lente de defesa Aqui a gente vai conseguir fazer uma defesa mais light Caso ele venha aqui Desistidas de muro Desistidas de muro O que eu preciso bem aqui Tronco Excelente Troquinho Ah não Se tivesse conectado Uma coisa ia ficar Muito bom pra gente Na real posso estar ignorando esse arqueiro mágico Bom, não posso estar ignorando mais Já que ele veio com Esse mineiro Os esqueletinhos aqui devem ser o suficiente Pra defender Ufa Ufa, foi o suficiente Então acabou sendo muito bom pra gente Apenas os esqueletinhos aqui E ele Mano, ele gastou tronco Então é nossa chance aqui De dar um cavaleiro evoluído E poder estar dando uns Barrios de goblins aqui Dando barrios de goblins Vamos ver como ele vai defender Ok, a gente conseguiu tirar bastante de dano Pra falar a verdade Então acabou sendo muito bom Posso estar colocando isso aqui Coloca isso aqui Posso estar dando um pouquinho Ah não Se ele der aqui É um cão É um bairro de goblins Então não muda muito pra Gente A gente praticamente Levar aquela torre dele O canhão não vai mudar Muita coisa aqui pra gente O canhãozinho Aqui é um princesa Bem aqui Posso estar dando isso aqui Posso estar dando mais isso aqui Excelente Um canhão bem aqui Mirar assim no cavaleiro Num arqueiro macho Que ia nos ajudar muito Só que eu acho que também não vai mudar nada E aqui é um planquinho Excelente defesa Que a gente acabou fazendo Uma partida tranquila Dequilo Dequilo eu acho que era um deck de chocolatinho Só que meio diferente E todas as partidas aqui A gente chegou até aqui Bem tranquilo Pra falar a verdade Mano A gente acabou jogando Seis partidas Na verdade Foram sete Por causa que eu gravei Mais outro vídeo Um vídeo bônus Só que meio que O celular não gravou Então a gente acabou Perdendo o vídeo Mas tudo bem Seis partidas aí Muita coisa que a gente Acabou jogando Simplesmente Amei Esse deck É um deck De muita pressão Se faz pressão Toda hora Tem uma excelente defesa Eu não utilizei Muito foguete na torre Só que caso você Não esteja passando De princesa Nem mesmo passando De barril de goblins Você pode ficar Metendo foguete na torre O cavaleiro O deck dourado Aparece simplesmente Toda hora O cavaleiro involuído Quer dizer aí Na verdade Ele aparece Simplesmente Toda hora No campo Que a gente só cicla Cicla Ele fica só aparecendo Isso dá muita vantagem De ter ele em campo Além pra defesa Além pro ataque Se não só pode Estigar chatão Quando a princesa Tem que eu Tronco no barril Se ele gastar O tronco aqui E gastar flecha ali A gente pode Simplesmente meter um foguete Que o nosso deck É tão rápido Que mesmo A gente tacando foguete A gente conseguiria defender E bom É isso Com o deck aqui Se vocês tiver gostado Deixa aí o joinha Inscreve E bom É isso Tchau 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 Obrigado.